Como prometido, já estamos aqui com mais um Unbox e desta vez de um jogo que eu estou super curioso para jogar, por um lado porque adoro o tema, Roma Antiga, por outro lado porque tenho ouvido falar maravilhas deste jogo e por outro lado porque, não é que soubesse, mas então estamos a fazer um Unbox para vocês, revelar-lhes todos os segredos da Roma Antiga o que é que está cá dentro, vamos lá ver, temos aqui um tabuleiro, material, desde já vos digo que está 5 estrelas, deve ser o tabuleiro central, temos aqui, o que é o que é isto, germina, inferiores, muito bem, mais coisinhas, mais coisinhas, manual de regras em alemão, claro, manual de regras em francês, manual de regras em Tung, Tintel, Van Held, deve ser sueco ou norueguesa, coisa que valha, em inglês, portanto, estão a ver, quatro manuals de regras, muito bom, sim senhor, tailezinhos altamente, estão a ver luz assim, são tailes muito bonitos e tal, que gires, muito bonitos, as costas são ainda mais bonitas, bem, então temos aqui, este jogo já traz aqui, material, capacetes, broas, fogareiros, labaredas, sim senhor, mais, mais coisas, mais tailezinhos, e para isto, os jogos de tabuleiro são tão bonitos, é preciso uma criatividade, isto, quem ainda não deixar que isto são verdadeiras peças de arte, ainda não olhou para um jogo de tabuleiro, material muito bom, isto devem ser bordos individuais, um, portanto, o jogador que vai jogar com o vermelho, dois, castanho, azul, três, tem profundidade, pois é, o que eu digo, estes pratos, olha, olha os pratos, a tridimensionalidade, isto quase que dá para comer a sua, para aqui dentro, ou o Nestum de manhã, que eu gosto, está muito bom, mais peças, mais peças, temos, e pá, saquinhas, dá sempre jeito, é um cuidado ao cliente, cartas, ok, não vamos abrir agora, uma saquinha, é sinal que vamos ter que tirar aqui coisinhas aleatórias, e tailezinhos bonitos, portanto, eu devia saber o que é isto, mas não sei, se tivesse na França, era o L'Arc de Triunfo, em Roma, deve ser L'Arc de Roma, acho que a Arca da Triunfo não é mesmo, e pronto, e depois temos aqui toda uma série de, isto deve ser, enfim, é muito alta para passar ali no Coise, tem aqui as filhinhas todas, não sei se são, deverão ser ou não, então, são jogos para descobrir, não conhecemos, não sabemos jogar, são jogos, que enfim, que vamos vendo os Youtubers, que eu gosto muito de ver, e vamos percebendo que, de facto, são jogos altamente experimentados, altamente valorizados, já recebemos uma mensagem do Carlos a dizer que é fabuloso, e portanto, é mais um jogo para nós descobrirmos, juntamente com vocês, nos encontros ou em atividades, Trajão, já sabem que já temos, desta vez, em noite da Cecília, mas vocês podem jogar também, pronto, estão revelados mais alguns segredos, e até uma próxima, ou até já, fiquem bem, cuidem-se da saúde, obrigado pelas subscrições, já temos dez mil cento e vinte e oito visualizações, opá, para um canal de Youtube, que começou há meio de dia de dias, Cidade Curiosa, Braga, falado em português, top de gama, obrigado, aquele abraço, tchau.